Bom meus amigos, vamos lá? Vamos aprender um pouco mais sobre máquina de lavar nesse vídeo aqui. Eu estou aqui com uma máquina da Brastemp, mas esse defeito que apresenta essa máquina, ela acontece nas máquinas da Consul e Brastemp, tá? É muito frequente de acontecer esse defeito aqui, então se você quer aprender um pouco mais sobre o que acontece quando a máquina está se batendo muito, quando a máquina vai começar a centrifugar e fica fazendo aquele barulhão, então pode ser um problema de vara de suspensão. Eu vou mostrar esse defeito aqui nesse vídeo para vocês hoje. Então se você gostar desse vídeo, está aqui agora no canal, não é inscrito ainda, então já se inscreva, não perca a chance de estar se inscrevendo. Vai que você saia do canal por algum motivo, você quer achar esse vídeo novamente e não consegue mais. Então já se inscreva aqui embaixo, nesse botãozinho vermelho, aperta também o sininho ali para não perder nenhuma notificação e o principal também, deixa o like, o like é muito importante aqui nesse vídeo para você demonstrar que gostou dessa dica que eu vou passar para vocês hoje e pode deixar aquele comentário fazendo a sua pergunta, a sua sugestão também. Que agora eu vou mostrar para vocês o defeito de estar fazendo muito barulho na máquina quando ela vai se centrifugar. Vamos lá então! Bom, então aqui é o seguinte, estou com essa máquina aqui que a gente pegou para fazer a manutenção, a gente vai verificar, a gente já verificou, na verdade eu já vi qual foi o defeito, então é por isso que eu quero mostrar para vocês que acontece sim, é frequente acontecer isso, tá? E é sempre nesse lado aqui, nesse lado aqui é onde acontece esse problema. Eita, as marcas de dedo aqui, manda lá, depois quando a gente faz a entrega a gente limpa a máquina sempre, né? Então eu já soltei aqui os parafusos aqui atrás, ele tem os parafusos que seguram o topo aqui da máquina ou tampa fixa, né? Como você queira chamar, ó, vou deixar ela só soltinha aqui, né? Ó, então aqui é o seguinte, ó, aqui é a parte interna da máquina, né? Onde é que fica o tanque, o cesto, agitador, onde é que fica a água depois, né? Depois, tem as varas de suspensão da máquina, o estirante aqui, ó, esse branquinho aqui é o estirante da máquina, né? Que a gente vai estar verificando também como é que está o estado dele. Deixa eu só segurar a tampa que está soltando aqui, só um pouquinho e já retorna. Show! Trouxe a máquina mais para frente e já apoiou melhor a tampa aqui atrás. Então, a gente vai ter que verificar se tem outros problemas na máquina. Eu já vi que aqui, ó, está todo ressecado esse painel, a gente vai ter que trocar isso aqui, tá? Está tudo ressecado, então a gente vai ter que fazer essa troca. Mas aqui, ó, é o seguinte, ó, a máquina, a primeira coisa que eu vi, quando eu olho assim de cima, ela está torta aqui, ó, a parte do cesto do tanque, ela está torta por caído para cá, ó, né? Se eu olhar retinho que dá para ver, ó. Então, eu colocando a mão aqui com a minha experiência que eu tenho, né? Que eu já peguei esse defeito outras vezes, eu coloco a mão aqui, ó, eu empurro, eu quero ver a suspensão como é que está, ó. Ó, ó, ele faz até o barulho que está mexendo, né? No outro lado, ó, está mexendo também. Aqui nesse lado aqui, está mexendo também. Mas, nesse outro lado aqui, ó, não mexe, não abaixa, ele já está, ó, ele está solto. Eu puxo para cima, mas ele não abaixa. O que que acontece aqui? Nesse lado aqui é frequente, tá? De soltar a mola da vara de suspensão. Eu já vou mostrar para vocês ali uma vara nova, né? Para vocês entenderem o que que é essa mola. Mas, ele ficando assim, desse jeito que está aqui, ó, sem o amortecedor, vai ser igual um carro sem as molas, né? Vai ficar todo socado no chão e vai passar numa rua toda cheia de buraco. Ele vai ficar se batendo. Maico, mas explica melhor, como assim vai ficar se batendo? Sim, a máquina é a mesma coisa que um carro, tá? Ela funciona, ó, com as varas de suspensão aqui, ó. As varas de suspensão tem aqui, tem nesse outro lado ali. Aqui na frente também tem, tá? É a mesma coisa que um carro. Tem as molas que faz ela ficar firme ali no seu eixo do rodado do carro. Tem os amortecedor, né? Que faz a mola da vara de suspensão da máquina como se fosse o amortecedor do carro, né? Então, é tudo um conjunto que é a mesma coisa que fosse um carro. Se tem um componente com problema, vai interferir em todo o funcionamento. Então, nesse caso aqui, soltou uma mola da vara de suspensão. E essa mola foi embora e ninguém mais acha. Acontece muito isso, tá? Acaba aparecendo na casa o cliente, o cliente não sabe pra que serve e acaba jogando fora. Mas isso é uma mola da vara de suspensão. Agora eu vou mostrar pra vocês o que é essa mola e o que é essa vara de suspensão. Bom, então isso aqui é uma mola que eu tenho aqui, tá? Uma mola, na verdade é uma vara de suspensão, né? Completa aqui, ó. Vara de suspensão. Isso aqui, ó, tá? E aqui a gente tem a mola, ó. Essa mola aqui, ela acaba escapando, né? Sempre desse lado aqui, ó. Então, essa mola é o que faz como se fosse um amortecedor de um carro. Fica esse caneco aqui nesse modelo aqui de vara de suspensão. Tem alguns modelos que não tem, tá? Esse caneco aqui. Então, isso é como se fosse um amortecedor de carro, tá? Então, ele fica assim, ó. Ele fica assim. A parte do tanque, ele é apoiado aqui em cima, né? Que eu tô mostrando aqui. E vai baixando, tá? Ele abaixa. É o que faz o amortecedor da máquina de lavar. Então, se ela estiver sem essa mola, que eu mostrei pra vocês, né? Sem essa mola aqui, ó. Essa mola, a máquina vai ficar se batendo muito na centrifugação. Porque é ela que deixa aqui dentro do tanque estável, tá? Quando vai centrifugar. Então, sempre verifica a parte da suspensão. Como é que tá o desamortecedor da máquina. E sempre, ó. Todos os tirantes têm que estar no local. Se for eletrolux, vai ser mola, tá? Todos eles têm que estar aqui, ó. Tem que estar no local. Tem alguns modelos de máquina eletrolux que não tem mais os tirantes, as molas. Então, é questão de tá verificando o funcionamento sempre, né? Como é que tá os amortecedores, certo? Ficou alguma dúvida? Pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Agora, eu vou fazer a troca dessa peça aqui. Eu vou gravar aulas para os alunos, né? Eles estão pedindo mais algumas dicas sobre essa troca de vaso de suspensão. O que que acontece certinho? Então, isso eu gravo aulas para os alunos do nosso curso Método Mestre das Máquinas, né? Onde eu mostro tudo pra aprender a consertar a máquina e lavar, desde quem não sabe nada. Certo, meus queridos? Novamente, não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha com seus amigos, deixa o seu comentário aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Fique com Deus e até lá. Até mais.